Hoje nós estamos aqui juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito e todos os secretários da administração para que acompanhem, nós estamos realizando uma visita técnica, mostrando a todos como vai ser o início da operação do sistema alternativo de tratamento de esgoto aqui no município. Estamos aqui trabalhando com a Lagoa 2 e 3, no qual cada lagoa contemplam seis aeradores e a nossa proposta é que nós chegamos a uma eficiência de até 70% no tratamento de esgoto no município. A obra do paliativo alternativo de tratamento de esgoto já vai estar, a hora que estiver funcionando em ordem, quase 70% do esgoto de araras e isso sem estar pronto a ITE. Então é importante a gente ressaltar a preocupação da administração com o meio ambiente e com a saúde da população de araras. É importante, foi uma obra de coragem, porque o pessoal, o Caile estava de presidente, foi para a CETESB, conversou com os técnicos, os técnicos do SAEMA e aí viram que realmente dá certo. Então nós vamos aqui começar com esse paliativo, o paliativo vai tratar uma boa parte já do esgoto da cidade de araras até a hora que ficar pronta a ITE. É importante a gente salientar que nós não tratamos o esgoto da cidade há quase seis anos e mesmo com o tratamento que existia, a eficiência não chegava a 30%. Então isso aqui é um acontecimento, eu não tenho dúvida. É responsabilidade com a população, responsabilidade com o meio ambiente. Eu acho que isso é muito importante. Então, se Deus quiser, na sexta-feira a gente inicia a operação. Ah, acho bom também falar um pouco aos ribeirinhos do Rio Mojiguassu, que é o mais prejudicado, que obviamente o início do tratamento é sexta-feira, mas vai demorar dois ou três meses para ver resultados no Rio Mojiguassu. Então, por favor, tenha paciência e eu gostaria de afirmar que nós estamos iniciando, isso é muito importante. Para dar esses dois, três meses, tem que ter o início. O início vai acontecer nessa sexta-feira, dia 31 de julho. O início vai acontecer nisso.